Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método exclusivo De você estar obtendo a mochilinha 4 e 20, rapaziada Exatamente isso, temos aí a nova versão A versão atualizada Pra você que gosta de ter aquela mochilinha do paraquedas Just getting wet is better beyond, right? Tá ligado? Do Bob Marley É, a mochilinha da maconha do desenho lá, da folha lá Beleza molecada? Então atualizado Pode ver que eu tô aqui na Vale, as vezes tem Que é uma conta que eu criei, vai ser vendida em breve Tá bom? E é o seguinte Molecada É atual o vídeo É atualizado, eu estou com a conta que eu gravei Que eu criei recentemente, a conta level 20 Enfim, vamos lá, o pessoal tá falando que Ai mano, eu não consigo essa merda Não vai, então vamos lá no tutorial Segue comigo, arrebenta no botão de like Sem dó, beleza? Como eu falei no vídeo anterior aí Eu já mostrei, tá gravado, eu vou deixar esse vídeo que eu vou falar agora No final desse aqui, tá? No final desse vídeo Vai ter um quadradinho lá, assista aqui Vai tá lá, que é o método de congelar A máscara do palhaço Que vira do pinguim E você adiciona várias menas canela e bolsa E eu falei lá no vídeo que eu tinha uma bolsa Da maconha lá, lembra que eu falei Que eu adicionei uma lá? Então Pra quem tem esses trajes Lá nos favoritos, que tem a bolsa Da erva lá adicionada, eu vou ensinar agora Como você vai fazer o tutorial pra você Tá adquirindo essa mochila Aqui no online, se você tiver ela lá nos favoritos Adicionada, tá? Aí, mano, eu não entendi nada Então assiste o vídeo que tá aqui no final desse Olha lá como que faz o método de congelar e tal Adicionar as bolsas Então, quem você adiciona as mochilinhas da erva lá E eu vou ensinar aqui pra vocês Como vocês vão obter ela agora aqui no online Então arrebenta no botão de like sem dó Fechou? Pessoal, aqui é o seguinte, vamos lá Pra vocês, tá fazendo esse método aqui Primeira coisa Primeira coisa, galera É o seguinte, ó Eu vou mostrar no passo a passo, tá? Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou Vou chamar uma opressora aqui Porque ela vai me dar a opção É pra vocês fazerem isso, tá bom, galera? Mas Eu vou Porta que pariu É o seguinte Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou tá pagando o seguro aqui da minha opressora Enquanto isso, eu já vou entrar aqui na loja de arma Porque é o seguinte O que que vocês vai ter que fazer, galera? Tá? Antes de tudo Vocês vai vir numa loja aqui De arma Tá? Qualquer uma Vai dar a setinha pra direita aqui no balcão E vocês vai vir aqui, galera Na opção aqui dos paraquedas Tá vendo? Essa aqui, ó Paraquedas Tá? Aí, galera Vocês vai vir aqui, ó Mochila de paraquedas E vocês tem que ter essa daqui, ó A preta Tá vendo? Mochila de combate preta Tá? Beleza Ok? Vocês tem uma mochila de combate preta Pra vocês saberem Se a preta mesmo Vem aqui em estilo Paraquedas Liga Tá vendo que a preta Tá vendo aqui, galera? Show de bola Tá bom? Show de bola Pode desligar aí Deixa ela guardadinha aí Tá bom, galera? Então aqui no meu menu, ó Tá vendo ali, ó Que apareceu Tá vendo que apareceu Dois paraquedas ali, ó Tá vendo? Beleza O de vocês também vai ter Tá bom? O que que vocês vai fazer? Vai chamar um AMK2 de vocês Ou um helicóptero Enfim Vocês vai Tá? Indo agora Pra corrida contra o relógio E ela tá bem aqui Tá do lado Tá bom, galera? Eu tô indo pra lá E chegando lá Eu já volto com vocês Galera, tô chegando aqui Na localização da corrida Contra o relógio A gente vai pular E já vamos usar O paraquedas aí Tá bom, galera? A corrida tá bem aqui Eu vou mostrar aqui No mapa pra vocês Tá bom? Beleza? E é o seguinte, ó Vou cair aqui Beleza Opa! Tá bom Aí ele vai jogar A mochila no chão Menu de interação Olha lá Sumiu os dois paraquedas Tá vendo? Não tem mais nada Ótimo Beleza? Ótimo Não tem mais nada Então agora Eu vou vir aqui no motoclube Como essa localização aqui Tá um pouco afastada Aí dos locais Eu vou chamar Uma motinha minha Que eu tenho aqui No motoclube Porque aqui não vai ter Muitos carros Pra você pegar de rua Mas você pode pegar Um carro de rua Tranquilamente Beleza? Galera Aqui é o seguinte Você tem que usar Os seus paraquedas Aí que você estiver Tá bom? Beleza? Então aqui é o seguinte Esta semana A localização da corrida Contra o relógio Tá bem aqui Tá? Nesse local aqui do mapa Se você tá vendo esse vídeo Em uma outra Em uma outra data E a É porque toda quinta-feira Essa corrida aqui Muda de local Então se você vier Em uma outra data E não estiver aqui Procure pelo mapa Que essa corrida Vai entrar em algum lugar Ela sempre está em algum lugar Ok? Então vamos Vamos subir na nossa motinha aqui Ou pode ser um carro De rua mesmo Vamos vir até o desafio Contra o relógio Seta pra direita Pra iniciar Iniciou Segura a seta pra baixo Coloca no personagem Do modo história Solta e confirma aqui Pra gente ir lá Com o modo história Do modo história Aperta menu de interação Segura aqui Tá bom galera? Vai aparecer ali Liga pra cima E vem em modo diretor Vem aqui em atores Animais Vai pegar a nossa avezinha Que a gente tem aqui Pode ser couve, biguá Qualquer ave Menos a misera Da galinha Ok? Galera A localização Que a gente vai vir É aqui onde eu já estou Mas é Eu vou fazer diferente Eu vou mostrar aqui Telescópio Tá vendo? Aperta menu de interação Vem telescópio E clica aí Tá bom? Aí você vai vir Diretamente pro local Que ele é muito Ele é perfeito Pra mim É perfeito Eu sempre fiz aqui Sempre dá muito certo Então você vira a câmera Quando vocês viram O catavento É pra lá que vocês Vão lá O catavento lá Tá vendo? É aqueles É o catavento Aquelas torres ali Girando aquelas paradas ali Tá bom? Galera Então aqui é o seguinte Se vocês quiserem Aqui vocês já podem Apertar start Configuração Controle E mude o modo de mira Eu estou usando trava completa Porque eu tenho um amigo Com mira livre assistida Porque assim A gente vai Às vezes É necessário Seguir um amigo Com modo de mira diferente Porque quando a gente Matar a ave aqui A gente vai entrar Numa tela preta infinita Mas tem um outro esquema Que não precisa Usar o modo de mira Mas já se previna Porque pode ser Que aconteça Se você não conseguir Fazer o que eu vou mostrar Pra vocês E aí vocês vai ter que Seguir um amigo Com modo de mira diferente Vai confirmar a primeira tela E cancelar a segunda Pra desbugar da tela preta Beleza? Galera Eu vou vir em contramão Aqui ao fluxo de carros Quando aparecer um caminhão Um ônibus Um veículo De grande porte Eu vou fazer o esquema Pra morrer Agora Tá vendo o caminhão ali Menos de interação Vou vir aqui Em sair do modo diretor Vai direção caminhão Antes de bater Eu cliquei Pra sair do modo diretor E já confirmei A mensagem de alerta Bem rápido Se tudo der certo Vai aparecer Aquela palavrinha lá Ah se fodeu Já era Morreu Deu certo Se não der certo Galera Ou você vai aparecer No modo história Ou lá no diretor Então é só voltar Pro diretor Clica na ave Lá e vai Olha lá galera Morri Tá bom Vai e repete o processo Beleza? Aí você vem até aparecer Isso aqui ó Tem que aparecer Quem morreu aqui Se fodeu Que se lascou E tá Agora Vamos entrar Numa tela preta infinita Tá bom? Vamos entrar Numa tela preta infinita E você espera aqui 10 segundinhos Nessa tela preta Já é o tempo De você deixar o like Arrebenta no like É muito importante Que vocês deixem o like Galera tá vendo muito Vídeo aí No canal E não tá deixando o like Acaba esquecendo No final Então deixa o like Agora no começo Agora já estamos Na metade Então deixa o like Agora E se você esquecer Lá no final Vou lembrar também Beleza? Então agora comigo Escutem o barulho Aqui Eu vou apertar O menu de interação E você vai escutar O barulho Do menu de interação Galera Por detrás da tela preta Beleza? Escutem ó Abriu Eu vou clicar pra cima E vou confirmar Com A Ou X estiver no PS4 Pronto Ter certeza que deseja Iniciar o modo diretor? Sim Você clica aqui Tá bom? Aí a gente vai sair Aqui Né? Da Dessa tela preta Tá bom galera? Que a gente tá E a gente vai voltar Pro trailer É isso que a gente Precisa fazer Tá bom? Lá Se você for usar O modo de mira Na tela preta Você vai seguir Um amigo com o modo de mira Diferente Confirma a primeira Na cela segunda Vai clicar em menu de interação E clicar pra Entrar no modo diretor Beleza? E vai voltar pra cá Chegando aqui Vamos vir escolher Atores do favorito E aqui A gente vai escolher O nosso traje Que tem a mochila Da erva Beleza? Eu tenho as mochilinhas Da maconha Do golpe Eu já trouxe o vídeo Trazendo ela pra sessão E eu tenho aqui A da maconha Aqui Tá bom molecada? Eu já deixei ela no esquema Tá? Ela tá salva aqui Com a máscara do pringuinho Eu já ensinei isso no vídeo Já tá tudo certo Quem não tá entendendo nada Vai olhar aí No final desse vídeo Vai ter um novo vídeo Um novo vídeo não Vai ter um vídeo Que eu já gravei Que é pra você entender Como que eu tenho Esses trajes aqui Nos favoreitos Beleza? Tô aqui ó Olha aí a mochilinha molecada Sensacional Tá bom? Essa mochilinha Não tem como você comprar Foi liberada Muito tempo atrás Lá no Xbox 360 Se eu não me engano Acho que nem na versão atual Do Xbox One Não teve né? Na nova geração Não teve aí Foi quando a Rockstar Liberou um evento aí Que quem comprasse Quem entrasse lá Teria essa mochila Enfim Não tem como ter mais ela Beleza? Então aqui ó Menu de interação Clica aqui em sair Do modo diretor Beleza galera Agora a gente Já estamos aqui No modo história E agora vamos lá Pra sessão de convite Tá bom galera? GTA Online Jogar GTA Online Sessão apenas de convite Galera Chegou na sessão Apareceu nas costas Tá vendo? Apareceu rapidamente Vai dar essa tela de erro Confirma Vocês viram que ela Apareceu lá Nas costas Galera Ela já apareceu Nas costas Então beleza É um ótimo sinal É um sinal Que deu tudo certo E agora vou ensinar Todos os esquemas Pra vocês Se ela aparecer Na sessão e sumir E se ela já ficar Na sessão Beleza? Tem todo o esquema Método exclusivo Aqui do canal Tá bom? É muito insano galera E vocês precisam Seguir o tutorial No passo a passo Beleza? A gente vai vir aqui Pro modo história Tá bom? E do modo história A gente vai voltar Pra sessão De convite Beleza? Ó Aperta a start GTA online Jogar GTA online Sessão Apenas de convite Galera ó Ela vai aparecer E vai sumir nas costas Apareceu e sumiu Vocês viram? Sumiu Beleza Galera ó A gente tem que aparecer No mesmo local Da corrida Porque a minha restauração Está em última localização Tá vendo? Então Eu não falei lá no começo Estou falando agora Deixa sua restauração Em última localização Tá bom? Galera Agora é o seguinte Pra ela aparecer Nas nossas costas A gente vai vir aqui ó GTA online Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Vai vir aqui Paraquedismo E vamos iniciar O primeiro Tá bom? Pessoal Pessoal Se a gente fizer isso daqui Pra no paraquedismo Vim pra sessão E a mochila Não aparecer nas costas Não se preocupe Que eu tenho um método Pra fazer ela aparecer O importante é que ela apareça Ali no começo Se apareceu no começo Beleza Tá bom? Vamos confirmar as definições E vamos colocar pra jogar Sozinho aqui Pronto pra jogar Vamos aparecer aqui no paraquedismo Beleza? Vamos pular do paraquedas Aqui galera Do Vamos pular de paraquedas Aqui A gente abre Agora levanta o celular Clica aqui em serviço Vai apertar agora Pra o X Ou o quadrado Se tiver no PS4 Tá bom? E confirma que vai sair Beleza? Galera ó Ela não apareceu Tá vendo? Não apareceu Não tem problema Tá? Não tem problema O que vocês vão fazer aqui Vai vir aqui Motoclube Eu vou usar A minha opressora Tá bom galera? Vocês podem usar aí É Wizard Tá bom? Vou vir no motoclube aqui Vou solicitar A minha opressora Preciso de uma aeronave Ou opressora Pra voar aqui Tá bom? Galera Percebe uma coisa Tô de motoclube mesmo Vou vir aqui Em administrar MC Estilo Uma seta pra direita E uma pra esquerda E olha o que apareceu A mochila Mas se eu sair daqui Do menu Ela vai sumir Tá bom? O que que eu vou fazer então? Eu vou subir na moto Vou voar Tá bom galera? Vou voar bem alto Beleza? Bem alto O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um esquema Pessoal Pra mochila Aparecer Tá bom? Aparecer Sem o menu de interação aberto Tá? Se eu fechar o menu de interação Aqui lá no chão Ela já vira preta Beleza? Então o que que eu vou fazer aqui Galera Ó Já vou Já vou Pular Fecho o menu de interação Abro o paraquedas E abro o menu de interação Novamente Beleza galera? Assim dessa forma A gente vai fazer um esquema aqui Pra mochila aparecer E a gente ficar sem o menu de interação Tá bom? Vamos vir aqui Galera Quando ele tiver tirando A mochila das costas Quando ele colocar a mão Ele tirar a mochila das costas A gente fecha o menu de interação Tá bom? Ó Ele vai tirar Fechei o menu de interação Pronto Tô com a mochila nas costas Beleza? Só que agora em diante A gente não pode Apertar o menu de interação mais Não pode Se apertar o menu de interação A mochila vai sumir das costas E agora eu vou pegar meu opressor E vou lá pra loja de roupa Pra salvar Essa mochila aqui Beleza? Galera Chegando aqui na loja de roupa Se você não apertou O seu menu de interação Sua mochila vai estar Nas suas costas ainda Beleza? Então vamos vir aqui Ó Vamos salvar Vamos salvar o traje Eu já tenho aqui É... Eu tenho um slot vazio Vou vir aqui Erva... Erva 3 Eu já tenho outros ali Que foi quando eu testei Pra gravar pra vocês Tá bom? Beleza Aqui Opa Nascimento Bean Seja bem-vindo ao canal Mano Tamo junto parceiro Valeu a inscrição aí Tá Salvei o traje aqui Tá bom galera Pronto Só que esse Esse... Essa mochila aqui Ela tem um probleminha Ela tá aqui normal Quando a gente abre o menu de interação Tá E fecha Ela fica preta Tá bom? Aí é só a gente vir na loja de novo Tá Vai lá em traje salvos Tá bom? E clica no traje Que eu acabei de salvar Que é o Erva 3 E pronto Tá bom? Ah mano Mas ela vai ficar sumindo É melhor do que vocês fazerem o chapéu do meu perdedor aí E aí desligar o videogame Ou trocar de sessão O chapéu sumir Porque Quando posta o chapéu do mal perdedor aí Que uma parada que não salva Todo mundo vai lá Aplauda e dá like Essa parada fica salva Só que ela vai sumir Contra o menu de interação Beleza? Então eu vou ensinar vocês aqui A trocar Pra um outro traje Tá bom galera? Vou comprar um Traje aqui Só pra dar um exemplo Tá Vou comprar Vou comprar isso aqui Vou salvar ele Tá bom galera? Vou salvar ele aqui É... Teste Teste Tá Deixa eu Salvar com a mochilinha preta Senão vocês vão falar que o Fall 4E Tá bom Então aqui é o seguinte Ó Eu tenho um traje aqui Traje salvo Eu tenho esse teste aqui Tá com a mochilinha preta Que é né Um exemplo Tá bom? E eu tenho outro aqui Então eu vou clicar com o que eu quero Da Eva Tá bom galera? E vou transferir pra aquele Traje que eu comprei ali E teste Vamos supor que aquele traje Era um traje verde Bonitão Ia combinar muito Que essa Que essa mochila aqui Tá bom Então a gente vem Pega o impressor aqui Pega o altitude Tá? A gente vai fazer o seguinte Ó Pula Abre o paraquedas Tá bom molecada? Abre o paraquedas Abre o menu de interação Vai em estilo Fica em cima do traje Que a gente quer transferir É o teste né? Galera Presta atenção Ó A gente vai clicar No traje Que a gente quer Ó Cliquei no traje E agora vou clicar Pra sair do menu Pronto Transferir O traje aqui ó Bem rápido Clica no traje E clica pra fechar o menu Se demorar muito Pra fechar o menu A mochilinha Vai ficar preta Não vai passar A da Eva Tá bom? Então aí molecada Como você Obter a mochilinha E como você Transferir pra outro traje Tá bom? Agora é só ir ali E salvar Caramba Combinou né? A cara de maconheiro Desse cara Com essa mochilinha Aqui desse traje Beleza molecada? Rebenta no botão de like O método era esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo